Yeah, man Aqui de lá, vai pra milagre, pra milagre, pra milagre Aí lá que de lá, vai pra milagre Amãn, 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 amãn Óhão, ailem e cinhava, amãn Bã argöm, bã argöm, meisaya Akana pori, oikazal Como que eu pentei, pentei Pentei, pentei Pentei, pentei Pentei, pentei Fico em casa, irmão Pentei, pentei 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 Power gin, power gin, nec'c'm Akana oye oye ka'can Tamo kebbi tarea Medetati Membanem u sadece Pára a gul, pára a gul, me parece aia, a cara, oi mori, oi kajam, Somos que o pente, a peda, de pebanha, de sade, de El tú, pamela, el tú, famíliasasas, el tú, palensa, el tú, dinensa. O que é a história do bolo? O que é a família? O que é a história do bolo? Tudo bem, o que é a história do bolo? O GDG de Sari E a história do bolo E muito especial para a mais bonita, Ladies and Gentlemen E muito especial para todos os convoscos E se acham que os convoscos também podem se divertir, não é problema Então... cuteness de plus talentos idi em casa num te mangos de pão te manda, me車 lo fecha é o tema de gama padrão Vem... vim... 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 e vamos vencer... Vamos continuar com os irmãos de Ariturian, católico e católico. Como disse? E muito mais para Alberto! Não há uma! 6! 6! Começam! Vamos! 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 Letra é Fiquei turista, fãri nata 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 FGGGHrah O que é isso? 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 O que é isso?